No Nordeste Mineiro, teve mais apreensões realizadas pela Polícia Rodoviária Federal, né? Dessa vez, 25 telefones celulares sem nota fiscal foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal Interflotone. Ah, tá sem nota e não tem jeito, né, Alessandra? Aí fica complicado, né, Nico? Mais uma apreensão aí da PRF aqui no Nordeste de Minas. Foram 25 aparelhos da marca Apple, né, os iPhones, esse material todo avaliado em cerca de 70 mil reais. Esse homem, ele estava num carro vindo de São Paulo para a cidade de Jequié, na Bahia. A polícia estava fazendo uma fiscalização específica, fiscalização contra o crime, quando abordou esse veículo e então encontrou todos esses materiais aí dentro. O homem falou que esse trecho era um trecho feito por ele constantemente, mas não mostrou nenhum documento, não apresentou nenhum documento que certificasse a legalidade dos materiais. Então, tudo foi apreendido e encaminhado para a Receita Federal, Nico. Sem nota fiscal, né? Até mais tem uma questão de ser aparelho importado e por aí vai, né? É. Obrigado, Alessandra, por sua informação.